E aí galerinha, suave aqui quem fala é o Thiago da 4Play, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje galera, trazendo aqui o segundo episódio do nosso Shep Hader pra Android, né? Fazer a terceira missão aqui, catar a terceira ovelha, então vamos nessa. Não sei se vocês lembram que a última foi a do ventilador, que a gente usou o perfume e tal. Agora a terceira, não lembro mais ou menos, vamos ver se eu lembro qual que é. De vista sim, eu não lembro, olhando só o load. Vamos lá. Espero que vocês estejam gostando aí da série. Primeiro episódio a gente catou duas ovelhas, né? Eu acho que eu vou catar uma ovelha pro episódio pra não ficar muito extenso o vídeo, né? Porque tem fase que é bem extensa. Entendeu? Essa daqui... É, tem que catar o correio, né? Como sempre. Caiu ali. Beleza. Acho que eu tô lembrando mais ou menos dessa missão aqui. É uma missão meio complicadinha essa daqui. E é mais da hora também. Vou borrar essa pedra aqui. Beleza, caiu aqui. Ah, eu lembro. Isso aqui é muito da hora de foguete aqui. Vocês vão ver só. Esse aqui eu vou usar pra atravessar do outro lado, né? Muito bacana, né? O Sam vai ver a gente, mas não vai acontecer nada. Tem um balão aqui. Opa, desculpa, hein? Pronto. Eu me lembro... Ah, tem uma porta aqui que a gente vai ter que abrir depois. Eu me lembro que tem que cair aqui em cima, é isso. Beleza. Até a outra caixinha de correio aqui. Ah, beleza. O cara tá doidão procurando a gente lá. O pi, certinho. Tá um elástico aqui que a gente vai precisar depois. Tá depois. Agora, se eu não me engano... Tinha que achar o alface aqui, alface tá aqui. Beleza. Vai ficar umas quatro alfacinhas assim. A gente tem que ir... Foda a câmera desse jogo, né, cara? A câmera... Ela peca muito, cara. Tem que me lembrar como se esconde, cara. Beleza. Acho que é assim mesmo que se esconde. Deixa me ver. Corre, 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 corre. Aê. Deu tempo. Dei mancado. Eu tenho que andar somente quando ele estiver olhando pra lá, né, galera? Quando ele estiver olhando pra lá, eu vou... Pronto. Essas aqui é a missão mais legal que tem, cara. Mais, assim, tipo... Como que fala? Desafiadora, né, cara? Tem bastante coisa pra você fazer. Pelo menos é que eu lembro, né? Mas deve ter outras missões da hora. E é mais dificinho também. Agora, só esperar o VH vir, ó. Correr porque se... Opa, não, aqui. Aê. Pronto. Só esperar o VH vir aqui agora. Opa, não, aqui. Não, filho da puta. Sai daqui. Errei, Fê. Mancada a minha, véi. Não volta não, filha. Não volta não. Ah, filha da puta. Dei mancada, hein, galera? Era pra mim colocar mais uma alface ali, eu não coloquei. Então vamos de novo, vai. Fazer o quê? Eu vou colocar uma alface bem aqui. Muito longe, eu acho. Cadê essa porra aqui? Cara, eu tô colocando alface. Vai tirar a alface daí. Beleza. Vamos lá, então, galera. Vamos com muita calma, né? Baixa, Fih. Quando a gente vai olhando bem pra lá, vou. Tô parecendo ninja, hein, cara? Correr porque o bichão tá veloz. Aí. Agora é só esperar a ovelhinha cair na nossa armadilha e pronto. Bora, Fih. Aí não vai ser o lugar. Aí, como vocês sabem, a ovelha gosta de apertar o botão, né? Então a gente vai aproveitar que ela vai apertar o botão aqui. Vamos pegar a macaroninha. Ah, fila na mãe. Sério aí, vai comer azul. Safada mesmo, seu ovelha, viu? Não, espera aí, né, Fih? Espera até o negócio agora. Tá muito rápido, hein? Aí. Pode apertar agora. Obrigado, hein, Fih. Então vamos usar aqui de novo. Lembre que agora que eu vou usar o elástico, se eu não me engano. É. Aqui mesmo. A gente coloca o elástico aqui. E alface, hein? É. Opa. Ixi. Beleza. Aí, ela aperta o botão, tem razão. Ai, eu quero cair aqui em cima. Solta. Desencaixar. Pronto. Ô, burrice, velho. Nossa, você viu que bug, cara? Burrice minha, velho. Eu tenho que fazer tudo de novo, acredita? Mancada, cara. Vou colocar ela aqui perto do botão de novo. Subir aqui. Cara, eu sempre caio nesse lugar, velho. É incrível. Agora eu vou rapidão, velho. Vai. Aê, prontinho. Isso aí, fi. Deixa eu desenroscar o elástico aqui. Abriu. Pegar o elástico novamente, né? Ah, aqui tem que colocar a granada, se não me engano. É isso mesmo. Aperta o botão. Quebrou. E agora? Por que que serve esse botão mesmo? Ah, peraí. Eu só lembro. Por que que serve o botão? Ah, é. É pra abrir aqui. Tem razão. Pra apertar o relógio. E agora, se eu não me engano, a gente tem que pegar o elástico. Fazer um estilingue humano, né? Aqueles estilingue humanos, sabe? Só os doentes mentais fazem. Que eles loucos da cabeça lá da... De outro país. Pronto. Pronto. Enroscar outra ponta aqui. Beleza. Agora é só pegar a nossa amiguinha aqui. A nossa... Cleonite. Esticar o máximo. E pimba. Opa. Não. Fica aqui, fi. Não, foi errado. Tentar de novo. Foi no máximo ou soltou? Aê, boa. Boa mesmo, galera. Boa que eu fui pro chão, né, cara? Caramba. Tentar de novo, né? A parte mais simples de a gente estar pecando aqui, velho. Será que é assim o máximo? Aê, boa. Certinho, galera. Vou colocar o velho aqui depois. Primeiramente eu vou pegar o foguete de novo, né? Lembro que eu pegava sempre. Dar uma voltinha pra lá, né? Opa, quase caí no chão aqui. É, é pra lá, pô. Não é que não. Vamos dar a volta. Um, dois, três. Eu mosquei. Acho que não vai dar tempo, não, cara. Vamos ver. Eu acho que não vai dar tempo, né? Tomara que dê. O cachorrão fica louco quando a gente passa voando, né? Ali não tem nada naquela entrada. Nem vou mostrar pra vocês. Na verdade eu poderia acabar o game por ali também, né, cara? Se eu entregar a ovelha e tal. Eu vou apertar o ponto aqui, ó. Chegamos. Prontinho, galera. A gente vai sair, sabe aonde? Sabe aonde? Aqui. Naquela parte da gangorra lá. Aí a gente só vai no elástico de novo. O divertido elástico. Opa, peraí. E pula. E pronto. Entrega a ovelhinha. Opa. Entrega a ovelhinha aqui. E missão completa, galera. Completíssima. Terceira missão aí, né? No caso, a terceira ovelha é coletada. Espero que tenha gostado do vídeo aí. Deixa aquele like se gostou. Vou fazer um vídeo, né? Uma missão em cada vídeo. Pra não ficar tão extenso. Deixa aquele like se gostou. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. E abraço. E abraço. E abraço. E abraço. E abraço. Obrigado.